Cara, como eu já falei na minha entrevista, o momento é muito difícil. A gente que é atleta, a gente nunca pensa em passar por esse momento que é doloroso, é chato, é ruim. E ao mesmo tempo você é bom também porque você desfruta de cada momento com a sua família também. E ano passado, o meu período todo, sempre quando eu teve jogo aqui no Newton Santos, a maioria de todos os jogos eu estava aqui dando apoio para a minha torcida, porque eu queria estar perto, eu não estava jogando, mas eu queria estar perto, estar junto deles, porque eles merecem o jeito que a gente lutou ano passado. Então, estou muito feliz por estar retornando, por estar ajudando o Botafogo.